Música 24 de dezembro, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia. Ilana. Nós vamos ler hoje a terceira carta de João, que também só tem um capítulo. Vamos lá. Do presbítero ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Elogio a Gaio. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus, pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diófrates, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo o que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até é expulsa da igreja. Gai, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal nunca viu Deus. Todos falam bem de Demétrio e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele e você sabe que o que dizemos é verdade. Palavras finais. Tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Eu fico impressionada como que Deus é criterioso e foi provedor para a vida dos pastores, principalmente porque essas cartas têm muito conteúdo pastoral. Totalmente. Fala aquilo que os pastores vivenciaram, o que eles enfrentaram dentro do desafio da comunidade em que estavam. E a gente percebe que as estratégias de Satanás continuam sendo as mesmas. Não muda, né? Não muda. E as mesmas. E as mesmas. Aqui o João está falando, está escrevendo essa carta para encorajar Gaio. E ele está trazendo aí essa realidade de que tinha essa compreensão de que Diótrefes estava falando mal deles. Enquanto ele estava fazendo a obra, ele estava falando mal. Falando mal. Tentando macular, denegrir a reputação do apóstolo, do presbítero. E é impressionante como a gente vê a maneira de João lidar com a situação. Ele exorta Gaio no sentido de fazer com que Gaio saiba do que está acontecendo. Mas diz que quando chegar, vai procurar por Diótrefes pessoalmente. Vai tratar pessoalmente. A Bíblia é fantástica, querida. A Bíblia é fantástica. É uma coisa... Não canso de falar isso. Esse ano realmente... Olha, é um salto espiritual no meu coração, na minha mente, na minha compreensão, no meu aprendizado de como a Bíblia é mais fantástica do que um dia eu imaginei. Verdade. É fantástico. E principalmente porque para a gente está tudo muito atualizado. E está muito latente tudo o que a gente está fazendo. Esse ano, e não foi nada programado, mas o Espírito de Deus que já sabe de tudo, não deixou ser o ano passado, desde esse ano. Embora o ano passado também não foi um ano muito fácil para a gente. Mas a gente percebe que o Espírito de Deus, na permissão que nós demos a Ele, porque nós podemos dizer que demos permissão a Ele para Ele nos guiar, nos deu essa possibilidade desse ano de ler essa palavra. E essa palavra, a Bíblia, ela teve uma conotação gigantesca dentro do nosso contexto, não é verdade? E eu achei muito interessante quando o João fala para a Gaia, assim, no versículo 11. Gaia, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus e quem faz o mal nunca viu a Deus. Então, eu acredito que, de certa forma, o João também estava precavendo o Gaia de ser também engodado. E contaminado pelas palavras de... De ótrefes. De ótrefes, né? Porque é isso que acontece, né? Como acontece ali, acontece hoje, acontece geral. Uma palavra, como diz de novo, nós falamos, eu acho que ontem, ou anteontem, as más companhias, elas corrompem, destroem as coisas boas que a gente aprende. Você pode perceber que uma pessoa que, de repente, é corrompida por más companhias, aquilo que ela deixou de fazer no andar com Cristo, ela começa a fazer novamente. Porque ela é corrompida. Então, aquilo que antes ela tinha vencido, ela volta a fazer. E aí, a gente vai para a palavra de Deus que diz, né? Que os demônios saem e depois voltam com mais sete. É a palavra de Deus que diz. Então, volta a fazer. Então, ela adverte a Gaia a respeito disso, já pensando, não se envolva, se afaste dessa pessoa que fala mal de mim, que estou aqui fazendo a obra de Deus, que por certo esse de ótrefes, não é difícil, se assentava nas rodas, encontrava com as pessoas, falava mal, batia nisso, né? Que chegou até João. Então, se chegou até ele, realmente era algo que ele estava espalhando. As coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Imagina o que é que ele não falava de João, esse homem santo de Deus. Pois é. Faz parte. E olha que santo, apóstolo do amor, né? Poxa, falar de João, gente... Se falar de João... Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Fale do amor. Prega a palavra, leia a Bíblia ano que vem de novo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e amanhã a gente vai ler Judas, também que só tem um capítulo e posteriormente a gente entra no último livro da Bíblia, esse livro fantástico de Apocalipse. Que é um dos meus preferidos. Falei? Deus abençoe. Tchau.